Olá minha gente, tudo bem com vocês? Comigo está bem, eu vou mostrar pra vocês como está o meu mini processador da Lenox Pra ver se ele ainda está tudo ok, ele está aqui ó, do mesmo jeitinho E eu vou usar ele aqui pra vocês verem como é que ele está, certo? E vou mostrar também montando ele, porque teve dúvida em montar ele, tipo travar aqui né, vou mostrar aqui pra vocês Eu vou desmontar logo ele aqui pra vocês verem Aqui ó, está com poeira porque aqui não para a poeira né, como vocês estão vendo Como um monte a gente sabe Pra montar ele é fácil né gente, ele continua montando do mesmo jeitinho né Isso aí você girar e travar, tem que travar ele Aqui, está vendo? Aí coloca essa partezinha aqui Tem que encaixar tudo direitinho E pra fechar tem que travar aqui ó Esse negocinho aqui Ele tem que travar aqui ó Está vendo aqui? Ele tem que ficar travado aqui Aí bota ele E tem que tentar girar, só que ele é bem duro viu Aí eu vou tentar botar ele com as duas mãos, porque ele é bem duro mesmo Ó, que travou Mas você só sabe se ele travou depois que ele funcionar Porque se ele não tiver travado, ele não vai funcionar Entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pera aí Eu vou usar salsicha Tá vendo? E vou usar carne também, pera aí Vou usar outras coisas Primeiro eu vou colocar ele aqui pra vocês verem Tá vendo? Travou Aí eu vou colocar esse aqui né Agora salsicha, eu vou cortar um pouco o pedaço aqui né Porque ela é muito grande Não pode ser Eu já travei ele Vamos ver aqui né Eu vou colocar nesse tamanho Qualquer coisa a gente faz de novo Não é isso? Pronto, é pra travar Ó, vou colocar assim E vamos ver se ele travou Travou aqui né Vamos ver lá na energia Pronto, eu coloquei na entomada Agora Vamos ligar pra ver se ele tá encaixado Ó, vê Não foi, pera aí Eu vou mostrar aqui pra vocês Quando ele engancha Ó Ele enganchou aqui, tá vendo? Ah, ele não vai funcionar Ele não gira Aí o que é que você faz? Tem que abrir pra ajeitar ele direitinho Pra poder ele funcionar Mas ele funciona Ah, lembrando Ele é normal ele enganchar aqui Porque ele não tem Assim Ele É normal Não, se ele enganchar e não funcionar Porque ele não tá quebrado Você tira E leva pra ajeitar Aí Salsicha aqui Pedaço Né Salsicha Ah Antes Assim que eu comprei ele Ele funcionou normal, né Vamos testar agora Depois de um ano Pra ver se ele ainda funciona Normal Ele tá funcionando, né Vamos ver se ele funciona Normal Esse ele vai triturar Você vê que ele engancha aqui A laminazinha dele Mas é normal Aí você ajeita de novo E passa Vamos lá Que eu vou mostrar Lembrando que ele só vai funcionar Na tomada Se Tiver encaixado aqui direitinho Se é que não tiver encaixado Que ele encaixa aqui Eu tenho Tá vendo aqui Ele encaixa ali Se ele não tiver encaixado Ele não vai funcionar Ele só fica Que ele tiver encaixado Então Eu vou tentar Testar ele Com carne guisada Vai nos pedaços da carne E vou colocar Pedaço de salsicha Pra também Pra ver Porque eu tô achando Um pouquinho aí, né Se ele ainda está bom Porque da primeira Da primeira vez Eu fiz salsicha Eu ia mostrar pra vocês E não mostrei Mas eu Passei a salsicha E ele processou Eu não sei agora, né Depois de um ano Como é que tá Se ele está mais fraco Pra mim ele está normal Porque eu nunca mais usei Eu só uso mais também Mais para verdura Lembrando que Aqui ó Tem que encaixar A tampa aqui Se não Ele não vai funcionar Se você não encaixar Fechar direito Travar ele direitinho Ele não vai pegar normal Se ele tiver encaixado Ele vai pegar normal Olha só Como deu super certo Salsicha e carne Guisada Entendeu? Você vê que ele Tá potente ainda Tá vendo? Deixa eu colocar ele na vasilha Vou mostrar aqui Colocando Veja só Tá vendo? Quer pegar a colher, né Minha gente? Mas desculpa aí Tá vendo? Então ele tá ok, né Agora eu vou testar Outra coisa aqui pra vocês Agora eu vou testar Calabresa Tá vendo? Vou testar a calabresa ali Vou mostrar pra vocês também Pra ajudar aqui também Eu vou usar Montar aqui Cebola também, né Vou colocar aqui Se vocês quiserem bem triturados Deixa mais Se você não quiser muito Triturado Você Coisa pouco Entendeu? Eu vou colocar aqui Pra triturar Foi Perfeito, né Vou mostrar pra vocês também Ótimo 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 Fechado Eu nem movei, gente Porque eu vou Tá limpo, né E vai tudo pro mesmo Mesma coisa, né Tá Ótimo Ele não tá travado, né Aí tem que travar ele Porque se não tiver travado Ele não funciona Agora vê Se ele travou, né Tá bom? Senão vai ficar muito triturado E a intenção E a intenção não é essa, né Pra usar Peraí Deixa eu abrir aqui Porque pra abrir também Não é duro, né Tem que secar duas mãos Com a mão só Não resolve Bora ver Tcharam Mãos, né Depois de um ano O bichinho ainda está potente Viu Mesmo depois de um ano Ele está potente Pode confiar, tá A lâmina dele é assim Você pega assim Não se corta Porque ele não é tão amolado Mas pras coisas Ele é muito bom E aqui está, né Verdura Salsicha Calabresa Aqui tem carne Como vocês viram também Que eu usei carne Carne cozida Salsicha E eu garanto pra vocês Que podem comprar Esse Mini processador Ele é muito bom Mas gente Não vá com essa história De preço Vá pela Não vá com essa história Ah, porque A marca conhecida É melhor Não Essa marca aqui Não é tão conhecida Mas ela é boa Faz um ano Ou mais de um ano Que eu tenho ele E está do mesmo, gente Do mesmo A mesma potência Não mudou nada Está triturando tudo Sabendo usar Travar direitinho Ele está funcionando Normal E aqui Com isso aqui Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma Preparo pra gente Comer com pão À noite Vou cozinhar Fazer tipo Uma carne pra cachorro quente Não molho É Isso aí Fazer cachorro quente Com essas preparações Já que eu triturei aqui Fazer cachorro quente Vou triturar mais carne Pra fazer Já que não tem carne moída Aí você Quando tiver carne cozida Aí você tritura E faz cachorro quente Com salsicha Verdura E fica açúcar Eu vou mostrar pra vocês Depois que eu fizer O prato feito E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve E se embora Pra mil inscritos Rumo a mil inscritos Se Deus quiser Se inscreve Se inscreve Obrigado.